O que é o jogo? O que será o tipo de fantasia que o Kaito tem em mente? Eu sou um pouco nervoso, mas... Eu quero saber qual é Eu sou surpreso que você não fugiu com o rabo entre as pernas Não faz muito meu estilo fugir, Kaito Principalmente de um desafio como esse Nós estamos com o 29 vitórias agora Então, vamos decidir o verdadeiro campeão em seguida Agora, vamos acabar com isso Pera, o que? Era isso que ele tinha em mente? Que tipo de papel eu tenho na fantasia do Kaito? Nós estamos com 99 vitórias E que tipo de competição é essa que eu estou? Ah, você está tentando se lembrar da batalha inteira que nós tivemos Só porque estamos na final? Primeira vez que nos encontramos Foi no céu No céu? Eu, Kaito Momota A luz das estrelas Decidi que antes de entrar no universo vasto Conquistarei primeiro o céu azul E você estava lá E eu estava lá? Como diabos eu estava no céu? Hã? Nós nem sequer sabemos o nome uns dos outros Quando nós estávamos apostando corrida no céu Corrida no céu Entendo Então, nós éramos pilotos de alguma coisa O fantasia do Kaito é bem excêntrica com ele Esse foi o começo da nossa batalha mortal Para ver quem era o mais rápido e mais legal É, obviamente nós estamos empatados Mas eu sou o vencedor Mas eu nunca sonhei que nossa batalha chegaria até aqui Ah, então nós dois estamos com 99 vitórias E a próxima corrida é o que vai decidir tudo Legal É, basicamente Então não tem mais chances extras Entendeu? Ah É É claro que Hmm Kaito Há algum problema? É que Honestamente Eu sinto como se Seria uma pena Colocar um fim em nossas batalhas Eu queria que esses dias durassem para sempre Sabe? That's Kaito E se Nós continuássemos apostando corrida para sempre Tenho certeza que essas corridas seriam muito divertidas Mas De alguma forma eu sei que Nós iremos aproveitá-las Juntos Hey Eu Eu me sinto assim também Kaito Eu amo voar com você Sim É como se Mesmo que fossemos rivais Nós Dividimos o mesmo coração Uh oh Mas de alguma forma ou de outra Isso tem que chegar ao fim Esse céu que nós voamos Esse tempo todo Não é tão ruim Mas O verdadeiro destino É o universo É Está certo Qual o problema? Qual o problema? Cadê o seu fogo hoje Sweet? Essa vai ser a nossa última corrida Me dê tudo o que você tem É Certo É só que Eu não sei exatamente se eu fico Ansioso por isso ou não Não é como se eu soubesse voar no céu Não Você não entendeu ainda O que? Em um piscar de olhos Eu me encontrei contra a parede Com uma presença esmagadora dele Na minha frente Você vai realmente enfrentar a nossa última briga Desse jeito? Ah O Kaito gritou pra mim Quando ele batia com sua mão Com toda a força na parede Contra a mim Bem ao lado do meu rosto Olhando bem em frente aos meus olhos Qual o problema? Cadê a determinação nos seus olhos? Não Kaito Você Eu mal conseguia Respirar direito Ele estava tão perto que Ficou Eu me lembrei Onde eu estava e Kaito Kaito Afaste-se um pouco Os meus olhos começaram a Olhar o resto da sala Focando naquela cama Atrás de nós Oh Eu estava Tão imerso na fantasia Que eu tinha esquecido disso Por um minuto Mas com um Kaito tão perto de mim Num lugar como esse Foi difícil de ficar calmo Não Eu não irei Me afastar O que? Você realmente acha Que eu vou fazer o que você me disser Ao invés de se afastar Ele Trouxe seu rosto Ainda mais próximo do meu Centímetro de distância Você é o primeiro Hã? Ninguém mais Ninguém me fez Quero ficar em um lugar Por tão tempo Eu quero chegar Ao universo Tanto rápido Que eu puder Mas Eu não quero Isso acabar Ei Você entende O que isso significa? Infelizmente Eu não queria Entender Kaito Eu sei que Enquanto eu estiver aqui Enquanto eu estiver no ideal do Kaito E também eu Uh oh Eu entendo Kaito Eu tenho a chave do seu coração Mas Eu acho que você não entende Não tem jeito que você se sente o mesmo De qualquer forma Não é como eu começar a babelar assim O Kaito então Deu um passo para trás Eu respirei bem fundo Quando eu percebi Que ele estava mais afastado Se eu vencer Há algo que eu tenho que dizer Uh oh Há algo que você tem que me dizer? Será que é? Agora que já foi decidido Eu quero se acelerar e dizer Já Vamos Let's go Tá Então O Kaito então Marchou em direção A saída E eu fui atrás dele Se ele quiser me contar Alguma coisa Depois da corrida Então Não é algo Que eu possa perguntar A ele agora Ele tem que me dizer Por conta própria Uh oh Tá legal Tá legal Eu vou vencer isso Para que eu possa finalmente dizer a você Ok Não é como se eu já não soubesse Mas Só ok Você Deveria dizer que não vai perder Ou Que vai ferrar comigo Uh oh Bem Eu não tenho planos de perder É só que Uh oh Eu estou curioso Para saber o que você vai dizer Ela não disse que eu vou vencer Então apenas me mande Alguma Alguma Fala alguma coisa Para me provocar Caramba Ah mas que bagunça Então Os dois aviadores Foram em direção A corrida Juntos Ai ai O que será Que o Kaito Quer nos dizer Descubra No próximo episódio De Danganronpa Fanfics É Uh Maki Olá Menina Finalmente Eu te encontrei Meu Deus Olá Amor Sempre que eu venho aqui Eu sou o ideal de alguém Como se dividíssemos A mesma fantasia A fantasia ideal da Mark Eu me pergunto Como ela deve ser Hey O que foi Cheez Eu ainda não sei de nada Mesmo depois de termos passado Dez anos juntos O que está errado? Logo antes de você entrar na escola Você veio do orfanato Você vem do orfanato Você lembra? Ah Sim eu me lembro Eu definitivamente não me lembro Entendo Então a Mark e eu Somos amigos de orfanato Eu tenho que fingir isso E fingir que eu também não sei Que ela é uma assassina Uh oh Por que você está me olhando dessa forma? Foi alguma coisa que eu disse? Não Ah Não Não é nada Por favor não me mate Eu não sei por que você está fazendo essa cara Eu realmente não te entendo Mas Você Acha que deveria me entender? Ai meu Deus Que rosto fofo Que maravilha Fica assim pra sempre Eu disse alguma coisa? A Mark tá ficando vermelha O que aconteceu? Eu Eu não sabia que você pensava em coisas assim Esse tempo todo Eu nunca reparei Hã? 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 Coisas assim Que tipo de Maki Tá tudo bem Ei Você Você é o pior Você é o pior mesmo Seu Baca O que? Você me chamou de Baca Assim de graça? O que foi? O que você está tentando dizer afinal? Isso é tudo por causa do que você disse Quando nós estávamos brincando de casinha As crianças mais novas estavam nos copiando Do que eu disse? Ah droga O que eu disse? Você é tão Você não dá pra confiar em você Quando você disse aquilo Do nada Mas que droga Você Você disse que eu não queria mais brincar de casinha Que na verdade você queria começar uma família de verdade Quando você Quando foi que você começou a pensar dessa forma? Eu jamais tinha percebido isso Eu disse o que? Aê juiz Te mandou bem cara Significa que Você e eu Aham Prossiga Bem Você Deve ter dito aquilo sério Sabendo Que tipo de cara você é Você não mentiria E Jamais diria algo Para ver alguém triste Finalmente cara Finalmente Eu sei disso Eu não estarei com você por tanto tempo Sem saber que tipo de cara você é É por isso que eu Ai meu Deus Ai meu Deus A Maki parou Por um segundo Enquanto seu coração batia E Focou-se em alguma coisa A Maki Tá tudo bem Me dê a sua mão Ai meu Deus É agora A minha mão Tipo Essa aqui A direita ou a esquerda Ou as duas Quantas você quiser a Maki A Maki apertou A minha mão Usando as dela Como se tivesse As envolvendo Ah Ah Tá tudo bem Isso é Definitivamente estranho Quando eu penso sobre você Quando eu prendo sua mão Quando eu toco você Eu estou feliz Mas eu estou com medo Eu estou satisfeita com tão pouco Mas ao mesmo tempo Eu quero mais Eu não entendo Essa é a primeira vez Que eu nunca senti Essa forma Eu não entendo Eu não entendo As mãos da Maki Se apertando cada vez mais Nas minhas Ei, Shuichi Tem ainda um monte Que eu não entendo Mas eu tenho certeza De algumas coisas Eu não quero Deixar você Eu vou ficar A sua parte Para sempre A sua mão Quero ser A sua mão Eu quero To cumprir Just the two of us If this is what families do Then I want to do that That's what it means to love Right? Oh, Shu Maki Eu não mereço Essa garota É minha Nossa Depois que você disse Que queria começar Uma família de verdade Eu comecei a pensar Sobre isso Você é meu amigo Do orfanato Você sempre esteve Comigo Isso é normal Mas Ao mesmo tempo Também não é Você pensa em mim E eu penso em você Nós Estamos juntos Desde esse tempo Isso é provavelmente Apenas um milagre Mas Milagres Acabam nos dando Falsas esperanças Eventualmente A Mike começou A olhar nos meus olhos Seu olhar estava sério Tão decidido Que eu senti Meus próprios ossos Meu Deus O Maki O Maki então Tomou essa decisão Eu precisava tomar a minha também Eu respirei bem fundo E preparei o meu coração E então Com um sorriso no rosto Ah Ok Eu aceito Eu aceito Vamos nos casar Pessoal Tá todo mundo Convidado Eu e a Mike Tendo uma família Feliz Tendo uma família Tendo uma família Tendo uma família